E hoje eu vou trazer aqui para vocês as minhas primeiras impressões e quais são as funcionalidades dessa Smart Band da Redmi, que é a Redmi Band Pro. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje, como eu falei, a gente vai ver aqui as primeiras impressões sobre a Redmi Band Pro e quais são as funcionalidades que ela traz para a gente. Ela tem algumas características interessantes, como por exemplo, mais de 100 modos de exercício, é a prova d'água, ela traz aqui um display de 1.47 polegadas AMOLED e aqui dentro da caixa só vem o carregador e manuais de instrução. Então eu não vou nem abrir aqui a caixinha para vocês, vamos pular direto para a Smart Band, tá? A Smart Band já está aqui na minha mão, é essa aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o ângulo da câmera para que a gente possa ver melhor como a pulseira é e quais são as funcionalidades que ela apresenta para a gente. Bom, é isso aí galera, então vamos dar uma olhadinha aqui na Redmi Band Pro mais de perto e conhecer as funcionalidades dela, tá? Como eu falei, a tela é AMOLED, uma tela de 1.47 polegadas e esse é o design dela, ela é um design mais retangular, bacana. A pulseira aqui, ó, é idêntica, idêntica à da Mi Band. Ela só não é daquele tipo de pulseira que você desencaixa, como é o caso da Mi Band, que você consegue destacar o núcleo da pulseira da própria pulseira, né? Aqui, ó, você pode ver que você tem essas aletazinhas aqui para você pressionar e destacar. Mas aqui, ó, essa parte, a textura, tudo é exatamente a mesma coisa. Ela não tem botão nenhum, ela é totalmente touch. Então, vamos começar aqui a nossa observação das funcionalidades. Bom, primeiramente você vai ter aquele menuzinho aqui de acesso rápido a algumas configurações. Aqui você tem o modo não perturbe, aqui você tem o modo de alarme, o modo para você gerar o pulso, ó, tá desativado. Vou deixar ele ativado, tentar deixar o foco aqui na pulseira. Você tem aqui a possibilidade do brilho, onde você pode deixar o brilho automático ou não. Eu vou deixar ele desligado, o modo automático. Aqui é a lanterna, para que você possa usar o visor da pulseira como uma lanterna, caso você precise. E aqui o modo de configuração, onde você vai ter aqui, ó, as telas, né, que são as watch faces, o brilho que você pode ajustar, o modo não perturbe, o modo treino, pin, caso você queira deixar uma senha para ativar a tela da sua smartband, bluetooth, tela, cadê aqui? Tela, que é onde você consegue ajustar o tempo em que a tela vai ficar ligada e tudo mais, ó. Se a tela, o modo always on display fica ativado ou não, ó, tá desativado, ela consegue ter esse modo. Se você tem aqui, ó, cobrir para entrar no modo de suspensão. O que é isso? Se eu tapar aqui a pulseira, ela identifica e apaga a tela dela, tá? Bem bacana, bem legal, você consegue ajustar a vibração, quanto que você quer, para mais ou para menos, o sistema, que é onde você consegue resetar aqui as configurações, reiniciar, e algumas informações sobre a pulseira. Voltando para cá, agora dando uma passeada aqui pelas laterais, para a gente ver quais são as funcionalidades de rápido acesso que a pulseira fornece para a gente. você vai ter aqui, ó, o frequencímetro, passando aqui para o lado, você vai ter a oxigenação sanguínea, passando para cá, você vai ter o medidor de estresse, aqui você vai ter a parte do tempo, como ela não está pareada com o meu smartphone, ela não está exibindo nenhuma dessas informações, tá? E aqui, aquelas estatísticas que a gente tem aqui de rápido acesso, para que você possa saber as calorias, os passos, quantas vezes você se levantou, e por aí, tá? Voltamos aqui novamente para a nossa tela principal. Puxando aqui agora de cima para baixo, você vai ter o seguinte, está difícil, hein? Pronto, vamos ver se a gente consegue deixar agora nesse esquema aqui focado, ó. Aqui é onde você tem as suas notificações, tá? Dos seus aplicativos, dos aplicativos que são compatíveis. Voltando, você puxando agora de baixo para cima, você tem acesso às funcionalidades propriamente, então, ó, já tem o treino aqui de cara, atividade, não tem nada registrado, e ela está muito sensível ao toque, hein? Ó, estatísticas, você tem aqui novamente a frequência cardíaca, ó, ela, qualquer coisa, você encosta, ela já toca, ó, oxigenação sanguínea, sanguínea, aqui é o monitoramento do sono, e vocês estão vendo aí que está tudo totalmente em português, tá? Ó, estresse, aquela pausa para respiração, que é o exercício que você faz para tentar dar aquela relaxada, puxou aqui, ó, ciclos, isso aí é principalmente para as mulheres que conseguem regular o seu ciclo menstrual através dessa opção, você tem aqui o modo clima, aqui é o player de música, onde você consegue dar play, dar pause, avançar, retroceder a faixa, aumentar, diminuir o volume da música diretamente pela Smart Band, aqui é a câmera, que você consegue acionar remotamente, se ela estiver pareada com o seu smartphone, aqui o alarme, para você definir algum alarme que você queira, cronômetro, timer, notificações, aqui é para encontrar o smartphone, caso você tenha perdido ele, novamente a lanterna e novamente as configurações que a gente já viu lá no primeiro momento. Agora puxando para cá, vamos acessar o modo treino, aqui no modo treino você já começa a ter os treinos mais comuns, então corrida ao ar livre, caminhada, esteira, ó, tracking, você vai ter aqui a corrida em trilha, aqui você vai ter o ciclismo indoor, aqui você vai ter o treino livre, natação em piscina, treino elíptico, yoga, remo seco, pula corda, escalada, HIIT, e aqui você tem acesso a mais treinos que você pode adicionar, tá? Então entrando aqui, ó, você tem as subdivisões por tipo de treino, então, ó, esportes aquáticos, atividades ao ar livre, treinos, dança, esportes de combate, esportes, ó, com bola, você tem aqui esportes de inverno, aqui a gente vai ter esportes recreativos e outros, tá? Então em outros você tem acesso, por exemplo, a esportes equestres, você tem aqui o atletismo, você tem aqui a corrida de automóvel e por aí vai, tá? E aqui, você dentro dessas subdivisões, você tem os tipos de treino, então, ó, escalada, subescada, stepper, treinamento de base, você vai ter flexibilidade, pilates, ginástica, então, ó, tudo isso, ó, alongamento, força, cross training, aeróbica, treino físico, ó, bola na parede, de halteres, você vai ter vários tipos de treinos aqui, como eu falei, são mais de 100 tipos de treino que você tem ao todo, tá? Então, assim, é uma pulseira bem interessante, eu não vou falar todos os treinos que tem aqui, porque senão a gente vai ficar aqui durante muito, muito tempo, tá? Então, é uma pulseira bem interessante, ela é a prova d'água, não possui GPS, tá? Muita gente pergunta se a pulseira tem GPS ou não, são pouquíssimas, são raríssimas as pulseiras, as smartbands que trazem GPS junto, tá? A maioria delas não traz GPS, o GPS normalmente você vai encontrar em smartwatch, tá? Não em todos, mas na maioria dos smartwatches, então, ela não traz GPS, é a prova d'água, e ela é bem interessante, tem uma tela bem bonita, mais pra frente eu vou ver qual é a autonomia de bateria dela que a Xiaomi promete duas semanas aí de bateria. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas eu vou trazer essas informações um pouquinho mais pra frente, vamos voltar lá pro vídeo pra terminar a nossa conversa. Bom, pois é, como vocês puderam ver, é uma smartband bem interessante, tem boas funcionalidades, resta saber qual seria a melhor aquisição, se a Redmi Band Pro ou se a Mi Band 7, por exemplo, que em breve eu vou trazer aqui no canal e faço o comparativo pra vocês, tá? Mas, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintal